Oi, gente, bom dia. Eu sou a irmã Rita de Souza, viu? Vou contar meu testemunho de quando eu aceitei Jesus. Eu tava na minha casa e a amiga me chamou, né, que na casa dela tinha uns irmãos, né? Aí eu fui e quando eu cheguei lá, aqueles irmãos me arrudiaram e falaram muito de Jesus pra mim, eu tava um pouquinho enferma, né? E naquele dia eu aceitei Jesus, esse Jesus maravilhoso, né? E aí, à noite, eu ajeitei meus netos, minha filha, né? E fui pro culto, né? Pra glória de Deus. E lá eu fiquei, gostei, né? Fiquei indo, as minhas meninas já eram assim grandinhas, foram logo pro conjunto de crianças. Então, ali passou-se dois meses, né? Aí a pastora Mazé, era a esposa do pastor, ela disse, irmã Rita, terça-feira vai ter uma reunião na casa de uma irmã e eu quero a sua presença. Aí eu fui, né? Aí ela foi e disse, irmã, irmã, eu quero chamar a senhora pro conjunto Vozes de Betel. Aí eu disse, irmã, eu ainda fumo. Ela foi e disse, não tem problema, não tem problema, você vai deixar de fumar. Isso era um dia de terça-feira e passou, e aí sexta-feira pela manhã eu fui à consagração e lá nessa consagração eu fiz um voto com Deus. Voltando um pouquinho, na quinta-feira de noite eu tinha comprado cinco cigarros, né? Aí eu fumei um na quinta-feira pra amanhecer na sexta de madrugada, eu fumei o outro. Mas quando amanheceu o dia, eu fiquei preocupada que eu ia chegar lá e eu ia fedendo, eu ia fedendo a cigarra. Aí eu tomei banho, escovei a boca bem, né? E fui pra aquela consagração e lá eu fiz um voto com meu Deus, que eu não ia mais fumar e aqueles três cigarros que restavam ia ficar lá aguardado e eu ia olhar pra eles e eu não ia mais pegar neles. E assim eu fui. Fui pra casa, assisti a consagração de manhã e fui pra casa. Na sexta-feira de noite era uma festa do conjunto, eu já fui pro conjunto e permaneci, graças a Deus. Passou o sábado, passou o domingo, passou a segunda-feira. Na segunda-feira de tarde chegou uma amiga minha, aí disse assim, pediu café, né? Eu disse assim, vale, eu tava trabalhando, né? Que eu sou costureira, aí ela foi lá tocar café, bebeu, aí veio, sentou os pés de mim e disse assim, tem cigarro? Eu disse, tem. Ela foi lá, pegou um, acendeu e foi fumar pertinho de mim. E quando ela foi me oferecer, eu falei pra ela, disse assim, pequena, eu não fumo mais. Ela disse, ai, tu deixou, pra glória de Deus eu deixei. Aí ela foi e disse assim, eu posso levar os outros, os outros dois pra mim? Eu digo, pode, minha filha, pode levar. Ela levou. Mas pra honra e glória do Senhor hoje, ela é evangélica, ela já foi curada duas vezes, passou pela prova da morte, mas Deus libertou ela também, né? A mãe já fumava desde 13 pra 14 anos, né? É, porque eu fui morar lá na Zéfa e as minhas amigas fumavam, aí eu fumava escondido, sabe? Aí foi o tempo que eu me casei, aí o meu marido fumava e eu fumava também, né? Só que não era aquele negócio que não tem nem ficar correndo atrás, entendeu? Era mais ou menos assim, né? Mas depois que eu fui viver com o teu pai, foi que eu me aviciei mais. Ele fumava e não faltava cigarro e eu ficava fumando direto. Aí quando a minha se separou, aí amaneirou mais que aí eu fiquei só e eu fui pelejando, né? Fiquei nesse sofrimento até o dia que o Senhor me libertou. Aí quando me libertou foi de uma vez, foi não? Foi, quando o Senhor me libertou foi de uma vez. A mãe aceitou Jesus com dois meses. Com dois meses, eu deixei, deixei mesmo de verdade, porque eu já fumava, eu fumava, mas eu tinha temor, Regina. Eu fumava assim, eu acendi o cigarro e aí aquele negócio não tinha mais gosto. Eu não sentia mais gosto, eu só fumava assim a metade e pagava o resto, tava com o lado do buraco do tijolo. O Espírito Santo já tava fazendo a obra, né? Eu acho que era mesmo, viu? Porque eu era nova com vestida, não entendia. Só que quando eu ia pegar de novo, aí já não prestava mais, né? Porque já era uma cuxa e tava fedendo. Aí eu já não queria mais, né? Aí eu já não comprava mais uma carteira, só comprava dois, três. Aí eu já tinha vergonha também de comprar, porque já com dois meses, muita gente ali na Freia Damião já sabia que eu tava indo pra igreja. Aí eu tinha medo assim, eu tinha vergonha, as pessoas diziam assim, a senhora não tá aceitou Jesus, a senhora não é crente, a senhora já tá comprando cigarro. Aí eu tinha vergonha. Foi, né? Aí foi quando a mãe botou, que eu acho que era assim, tinha parte que a mãe colocou no copo e ficou encarando. Foi. Aí com dois meses, aí a irmã Mazé me chamou pra reunião, e aí eu fui, né? Aí ela me chamou pra mim pro conjunto. Aí eu ainda não tinha ido pras consagração. Aí ela me chamou, e a senhora, amanhã, na sexta-feira eu tenho consagração, que essa reunião era de terça-feira. Na sexta-feira eu tenho consagração. Aí eu me levantei, fiz o café de vocês, vocês foram pro colégio. Aí eu dei a merenda dos meninos, que era o Marcones, o Ebson, né? E aí eu, aí eu fui pra consagração. Aí lá ela foi, aí lá eu fiz esse propósito. Lá na igreja eu fiz o propósito com Deus. Senhor, a partir de hoje eu não vou mais fumar. Eu vou deixar aqueles três cigarros ali, eu vou olhar pra eles, mas eu não vou acender. Aí passou, né? Isso era na sexta-feira de manhã. Aí passou a sexta o dia, passou o sábado o dia, passou o domingo o dia, passou a segunda-feira o dia. Aí na segunda-feira de tarde, a Marinete chegou. Aí pediu, pediu café. Aí ela foi... Isso tem café. Ela foi lá, botou café, tomou. Aí ela foi, disse, tem cigarro? Eu disse, tem. Lá no armário. Aí ela foi lá, acendeu o cigarro e veio, sentou assim, bem pertinho de mim fumando. Aí quando ela veio me dar, eu disse, não, eu não fumo mais. Tu deixou de fumar? Digo, deixei. Graças a Deus. Tu me dá os outros dois? Pode levar, é todo seu. Ela levou. Mas pra honra e glória do Senhor, ela também hoje não tá mais tocando fogo no rabo do canto. E Deus deu o livramento, né, mãe? Porque fumar há tantos anos, a mãe nunca teve doença no pulmão. Não, graças a Deus, não. Tudo é mentira. Não. O testemunho da mãe sirva de exemplo, né, pra muitos aí que tá passando por esse momento. De querer largar, não conseguir, mas tudo tem seu tempo e Deus conhece o coração. É, tudo é a fé, né, da pessoa. Que esse testemunho vá longe, né? Não fique só aqui desse seu lar, que eu sei que ele não vai ficar, né? Eu sei que muitas pessoas vão ouvir. Porque eu, logo quando eu aceitei Jesus, eu gostava muito de assistir testemunho. Eu tenho mais outro testemunho pra contar, porque um certo tempo aí, antes muito de eu ser evangélica, eu operei uma hernia. E passou, passou, e um tempo desse há uns dois anos atrás, eu tava sentindo que tava criando outra na minha virilha. E eu já tava preocupada. Eu disse assim, Senhor, será que eu ainda vou passar por outra operação, Senhor? Porque eu já passei, já tinha passado por três operações. Um cesário, uma hernia e uma vesícula. E eu disse assim, Senhor, será que eu ainda vou passar por outra operação nessa idade? Não, Senhor, eu acredito que eu não vou, não vou. Tu vai me curar. E eu passei o dia em oração. E na nossa igreja, tem uma banda por nome... Caróis. Caróis. Aí, nós fomos chamadas pra tocar numa igrejinha tão pequenininha, tão humilde. Aí, nós fomos tocar lá. E esse dia era justamente o dia que eu tinha passado o dia clamando o Senhor, porque eu não queria ser operada pela mão do homem, né? E o que aconteceu é que nós fomos lá pra essa igrejinha e lá ela... Nós toquemos uns três hinos e depois o pastor foi pregar e aí o pastor começou a falar. E aí, eu fiquei pensando assim, será que é eu? Aí, eu esperei que alguém se levantasse, né? Ninguém se levantou. Aí, eu me levantei e fui. Aí, quando eu cheguei assim, pertinho da tribuna, o pastor olhou assim pra mim, aí ele só fez assim com o dedo da minha procura, aí eu caí, né? Uma coisa que nunca tinha acontecido comigo era eu cair na igreja, no louvor, numa coisa, né? E nesse dia, eu caí, né? Quando eu dei cor de si, já foi por as irmãs me levantando. E eu quero dizer pra vocês que, neste dia, eu fui curada, pra honra e glória do meu Deus. E o Senhor tem me curado de muitas outras coisas, né? Muitas coisas que eu tenho sentido, eu peço, vou pedindo ao Senhor e vou orando, né? E graças a Deus, ele tem me guardado até aqui, né? Ele tem me livrado de mais cirurgia, tem me livrado de muita coisa, muita coisa mesmo, viu? Porque eu já tenho 78 anos, ainda trabalho numa máquina. Eu tô aqui agradecendo a Deus, gente. Eu tô aqui agradecendo a Deus, porque eu sei que só o nosso Deus pode fazer essas coisas. Só ele é maravilhoso pra fazer tudo que nós precisamos. E eu quero deixar esse testemunho pra quem escutar, pra quem ouvir, que estiver passando por algum problema, de doença, ou com a família, que clame o Senhor Deus, vá buscar o Senhor Deus, que o nosso Deus é tudo na nossa vida. Não tem outro nesta terra e nem em lugar nenhum. Tudo isso é assim. Só o nosso Deus faz essas coisas. E aqui eu estou agradecendo em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau.